Salve pessoal, hoje eu estou fazendo aqui um vídeo especial para o canal, vai ser um vídeo te ensinando como criar as máquinas para o New Retro Arcade e como configurar o programa. Eu acabei de baixar aqui o programa, então ele não tem nada configurado nele, ele está limpo do jeito que ele vem quando você acaba de baixar. Eu vou entrar aqui nele para poder mostrar como é por dentro as configurações padrões dele. Entrar aqui tem o modo clássico que tem poucas máquinas, e tem o modo neon que são um total 35 máquinas. Beleza, estamos aqui dentro já. E essas aqui são as máquinas padrões que vem já de padrão de fábrica do jogo. Não tem nada configurado nelas, além das artes e das print screen que tem na tela, porque ela não vem com os vídeos, só vem com as imagens estáticas ainda. Não tem nenhum emulador adicionado, não tem nenhum jogo também, está só de enfeite mesmo. E quantas máquinas nós temos aqui dentro do jogo? Nós temos trinta máquinas, modelo padrão, que são esses quatro modelos de máquinas aqui. Nós temos quatro modelos de máquinas especiais, que são esse modelo de máquina com a tela um pouco mais deitada. E além desses quatro modelos, nós também temos um modelo de light gun. Que é essa máquina aqui. Ou seja, nós temos trinta e cinco máquinas no total, trinta máquinas do padrão normal, quatro máquinas especiais, além de uma máquina de light gun. O que dá pra fazer nesse jogo? A gente pode customizar a marquee, a gente pode customizar essa arte do painel de controle, a parte que ensina essa parte da frente, além de poder customizar, como a gente quiser, os dois lados da máquina. E também a gente pode colocar um vídeo ao invés da imagem estática na tela. Não tem como você trocar as máquinas de lugar, essas máquinas vão sempre ficar no mesmo lugar. Você também não pode mudar o número de máquinas especiais pra mais ou pra menos. Vão ser sempre quatro máquinas especiais, vão ser sempre trinta máquinas normais, e vai ser sempre uma máquina de light gun. A única coisa que você pode fazer é escolher onde é que você vai colocar cada jogo. Fora isso, não dá mais fazer mais nada não. Você também pode customizar as fitas cassetes que rodam nesse rádio aqui. Cada pitinha dessa você pode colocar um arquivo MP3 que você troca quando você coloca nesse rádio. Você também pode customizar um jogo em cada Game Boy desse aqui. Tem vários desses aqui espalhados pela sala. Cada um que você encontrar vai ser um jogo diferente. Além dos jogos, você também pode customizar cada pôster desses aqui na parede. E tem outros jogos em padrinho também aqui no jogo que você pode jogar também, igual boliche, dados, e outros jogos que você encontra aí pela sala. Agora vamos sair aqui e vamos ensinar a sua vida como é que configura. Beleza, então. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser baixar o arquivo NRA. Vou deixar o link para download desse arquivo na descrição desse vídeo. Descompactar no lugar onde vocês quiserem. Vou descompactar na área de trabalho só para poder ficar mais fácil de encontrar. Pronto, terminou. Dentro da pasta NRA nós vamos ter aqui o Arcade Manager, Attract Screen, Bottas Layout, os emuladores, que estão no formato .dll, não é .exe, como de costume. Também mandei alguns modelos de máquinas aqui que a gente vai usar como modelo para poder criar as nossas próprias artes. E aqui, plugin para o Photoshop 32 bits, 64 bits. Para que esse plugin aqui? Os arquivos que nós vamos editar, eles estão no formato .dds. O Photoshop, por padrão, ele não abre esse tipo de arquivo. Você instalar nesse plugin aqui, você vai conseguir abrir e editar, e além de salvar nesse formato, as máquinas. Apesar de que o programa, ele aceita você colocar nele imagens no formato .png. Essa eu preferi fazer tudo nesse formato. Mas se você quiser testar em .png também, não tem problema. Mas se vocês quiserem abrir esse modelo que eu mandei aqui, vocês vão precisar do Photoshop, e também do plugin. Se você tiver baixado o jogo na Steam, clique com o botão direito nele, no nome dele. Propriedades, Arquivos locais, navegar pelos arquivos locais. Clica aqui, ele vai te mandar lá para a pasta do jogo, onde a Steam instalou ele. Abre a pasta New Retro Arcade, abre a pasta Content. Primeira coisa, como eu disse, o programa New Retro Arcade, ele, você pode configurar no máximo, até 35 máquinas dele. Sendo 30 máquinas normais, 4 especiais, e uma máquina de light gun. Eu vou dar uma pausa aqui, vou dar um corte aqui no vídeo, vou escolher os 35, que eu vou usar aqui no tutorial, e depois eu volto. Beleza, então. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos escolher 35 jogos, para poder configurar no, o New Retro Arcade, afinal ele só, o máximo de máquinas que você pode configurar, é 35 por vez. A gente vai abrir nessa pasta NRA, que você baixou, extraiu. Na pasta Arcade Manager, a gente vai entrar na pasta RUNs, e nós vamos colocar aqui, as 35 RUNs de MAN, que a gente quer configurar no Retro Arcade. Eu vou escolher aqui as 35, vou dar um corte no vídeo aqui, e já volto para poder mostrar como é que ficou. E já volto para poder mostrar, como é que ficou. Pronto, está aqui todos os 35 jogos, que eu escolhi para poder configurar no programa. Aqui tem alguns arquivos a mais, porque tem jogo de Neo Geo, então você precisa ter, a BIOS de Neo Geo também, tem os Tartarugas Ninjas, e tem as versões de dois players, que você precisa da ROM original, e do arquivo menor, para poder abrir essas versões de dois players. Por isso está dando mais de 35 arquivos. Mas não tem problema não, escolhe só esses jogos que você vai baixar, e não esquece de colocar as BIOS, e se por acaso o jogo tiver CHD, você também precisa do CHD, para poder rodar. Depois que você escolher as 35 ROMs, você volta aqui para uma pasta acima, e vai abrir esse programa aqui, Arcade Manager. Ele vai dar esse erro aqui, não tem problema, porque esse erro acontece, porque esse programa, ele não está instalado na pasta do New Retro Arcade. Então, não tem problema dar esse erro aqui, a gente não vai colocar ele no Retro Arcade, porque costuma dar alguns erros. só clica em OK, 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 OK de novo, e pronto, o programa abriu. A gente vai clicar no Stand Gabinete, clica no botão ADD Roll, vai criar essa linha aqui. Você vai clicar na linha, e vai aparecer essas janelas do lado. Aqui a gente vai selecionar, uma das ROMs que a gente colocou naquela pasta. Pega a primeira da lista mesmo, e abrir. Com a ROM aberta agora, a gente vai clicar aqui, Game Image, clica nessa setinha aqui, e o programa automaticamente, vai fazer o download da Print Screen desse jogo. Aí aqui já apareceu já, a imagem. Depois que terminar de baixar a imagem, clica nessa segunda setinha, Attract Screens, e dessa vez, ele vai baixar o vídeo de apresentação do jogo. Se o programa trava, não tem problema, que ele está baixando o arquivo, então ele para de responder por alguns segundos, mas depois ele volta. A gente vai precisar só desses dois arquivos aqui, do vídeo e da imagem. Baixou os dois vídeos, baixou o vídeo, baixou a imagem, e vai baixar o vídeo. E aí você vai fazer o mesmo processo, vai baixar a imagem, e vai baixar o vídeo. E aí você vai fazer o mesmo processo, vai baixar a imagem, e vai baixar o vídeo. Pronto, baixou a imagem do alien respirador, e baixou o vídeo. Caso na hora de baixar o vídeo, e não baixar, dizer que não tem o vídeo para poder baixar, você vai ter que gravar, ou vai ter que pegar o vídeo no YouTube, e editar para poder ficar com mais ou menos um minuto. Não pegar um vídeo muito grande não. Depois que você fazer isso aqui, vai repetir todo o processo, com os 35 jogos. Então agora eu vou fazer outro corte no vídeo, vou baixar tanto a imagem, quanto os vídeos dos outros 33 jogos que estão faltando. Assim que terminar eu volto. Pronto, voltei. Eu baixei todos os vídeos já, e todas as imagens dos 35 runs, que eu vou usar no retro arcade. A gente não vai precisar desse programa mais, só fechar. Abre a pasta das runs, e vai estar aqui, todas as 35 runs, e todas as 35 prints cruzes dos jogos. A gente vai selecionar tudo, todas as imagens, todas as runs, pode recortar. Se você tiver baixado o jogo pelo Steam, você vai abrir Steam, clica com o botão direito em cima do nome do jogo, propriedades, arquivos locais, navegar pelos arquivos locais. A Steam vai te mandar para a pasta onde está instalado o jogo. Chegando na pasta do jogo, você abre a pasta New Retro Arcade, a pasta Contents, e vai jogar as runs e as imagens dentro da pasta runs. Pronto, tudo aqui. Vai voltar na pasta de novo, do Arcade Manager. Dessa vez, vai na pasta Moves, e está aqui, todos os 35 vídeos que a gente baixou, das runs também. Pode recortar. Vamos voltar lá na pasta do jogo no Steam. Abre a pasta Moves. Esse vídeo Atractic Screen aqui é padrão, já vem com o programa, não apaga, que ele é super importante, mais para frente, eu vou explicar por que. E cola aqui. Agora nós vamos editar as artes das máquinas. O meu Photoshop já está aberto aqui. Volto de novo na pasta NRA que vocês baixaram. Se vocês não tiveram instalado o plugin, vocês instalem. Aqui eu não vou instalar de novo, porque o Photoshop já está aberto, e porque eu já tenho instalado já. Mas é só instalar e abrir o Photoshop, que o Photoshop depois vai poder abrir esse formato de arquivo DDS. eu vou pegar aqui esse gabinete da capa, abrir com o Photoshop. Agora vou ensinar como é que vocês vão editar a máquina aqui no Photoshop, do jeito que vocês quiserem. A primeira coisa que vocês vão fazer é procurar a arte da máquina que vocês querem criar. Eu tenho aqui uma pasta já com algumas artes que eu pego na internet. Eu vou usar essa imagem aqui do Simpsons para dar um exemplo. Eu vou abrir ela com o Photoshop. Dou um CTRL A para selecionar toda a imagem. CTRL C para copiar. Venho aqui na imagem de modelo. CTRL V para colar. Dou um CTRL T para selecionar a imagem do Simpsons. Aí eu vou redimensionar ela e ajustar em cima do gabinete, do lado do gabinete, do jeito que eu quiser. Eu vou vir aqui em opacidade e diminuir um pouco, só para ver mais ou menos como é que vai ficar na máquina. Você ajusta aí direitinho. Assim tá bom. Deixa eu fechar essas pastas aqui. Agora eu vou pegar o outro lado da máquina do Simpsons. Vou fazer a mesma coisa. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Vou diminuir um pouco a opacidade. Vou ajustar ela por cima, do jeito que eu quero. Pronto, ficou bem alinhado. As dois lados. O que eu vou fazer agora? Aqui a leia tá bloqueada. Vou dar um clique duplo. Dá um OK. Destravou. Vou selecionar a leia. Vou escolher essa borracha aqui com o botão direito. Vai tá essa borracha aqui. Você clica com o botão direito. Escolha a borracha mágica. Você vai dar um clique na... Com a imagem aqui selecionada, você dá um clique na área preta. Vai ficar transparente. Depois disso você segura o CTRL. Dá um clique no quadradinho da imagem da leia aqui. Ele vai selecionar em volta do gabinete. Depois que selecionou em volta do gabinete, dá um CTRL, um SHIFT. E aperta a letra I. Ele vai selecionar tudo em volta da máquina. Aí você clica em cima da camada. Dá um DELETE. Ele vai apagar toda aquela parte por fora do gabinete. Aí eu aumento a opacidade. Aí você pode ver que ficou com um corte certinho no formato da máquina. Vou fazer com a outra aqui com a opacidade total 100% pra vocês verem. Seleciono a... dou um DELETE. Cortou certinho. Clica de novo aqui na camada do modelo do gabinete. clica no balde de tinta. Clica na área transparente. Tá prontas as laterais. Só em arquivo. Salvar como. E selecionar essa opção aqui. D3D DDS. E aí então você só escolhe o nome que você quiser. Nessa janela você clica em Save. Aqui vai demorar um pouquinho porque essa imagem está numa resolução bem alta. Então vai demorar alguns segundos aí pra poder salvar a imagem. Quanto mais alta a resolução que se fizer a máquina melhor vai ser quando você for jogar o jogo retro arcade na resolução 1080p ou maior em tela cheia. Porque se pegar uma imagem muito pequena e depois for jogar em tela cheia quando você se aproximar da máquina ela vai ficar com uns quadriculados. Uma resolução bem ruim. Então quanto maior a resolução melhor vai ficar. Aqui você já pode fechar. Pode fechar isso aqui também. Vamos lá na pasta na pasta RNA nos modelos agora nós vamos fazer editar o modelo da frente da máquina que é o marquee e o painel de controles abrindo o Photoshop dar um CTRL mais se precisar de dar um zoom ou CTRL menos de tirar o zoom desbloquear a layer aqui eu já tenho a imagem do marquee e do Simpsons e também tem a imagem do painel de controle vou abrir as duas com o Photoshop agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui com a marquise e com a arte do painel de controle o mesmo procedimento CTRL A CTRL C CTRL V e vai diminuindo o tamanho dela até ficar no tamanho certo só para lembrar uma coisa que eu esqueci de falar é que quando você for diminuir o tamanho da imagem você mantém segurado o botão Shift do teclado porque assim a imagem não fica esticada nem muito para a esquerda nem muito para cima sempre manter o botão Shift segurado que aí ela sempre vai diminuir sempre na mesma proporção deixa eu diminuir a opacidade aqui para poder enxergar melhor dar uma esticada nele deixa eu voltar para 100% só para poder pegar uma referência está vendo aqui que passou uma beiradinha aqui dos cantos mas não tem problema não mas se quiser você pode deixar no tamanho exato mas quando é pouca coisa assim não tem problema não que o retro arcade automaticamente ele corta essas beiradas eu vou abrir aqui um gabinete uma imagem que eu tenho da máquina do Simpsons só para poder pegar uma referência como vocês podem ver aqui essa parte da frente do gabinete debaixo do companheiro de controles ela é preta então essa parte cinza aqui eu vou pintar ela de preta também para poder ficar igual a máquina original lembra de desbloquear a camada dando dois cliques em cima dela balde de tinta preta pinta de preto beleza vamos fazer a mesma coisa com a marquise também ok e tá pronta a arte da frente da máquina do Simpsons só salvar no formato DDS colocar o nome que você quiser e a máquina do Simpsons as artes estão todas prontas agora pode fechar agora agora nós vamos ter que fazer trinta artes para esse modelo de máquina fazer quatro artes para esse tipo especial de máquina e uma para o modelo Light Gun o processo é o mesmo é só abrir no Photoshop vocês vão apagar essa parte escura pegar a arte e colar por cima a mesma coisa para a máquina de Light Gun aqui nós já temos uma de Light Gun já tem uma normal e já tem uma especial então eu vou abrir o programa para poder mostrar como que configura cada uma deixa eu abrir este aqui deixa eu abrir este aqui e jogar iniciar a ferramenta de configuração agora estamos aqui na tela da ferramenta de configuração vocês vão clicar aqui do lado esquerdo na setinha do lado dos Arcade Machine para exibir a lista essas aqui são todas as listas de todas as máquinas que contem a sala quando vocês clicam nela quando vocês clicam nela aqui do lado no mapa esse aqui é o mapa visto de cima da sala do Retro Arcade quando você clica em cima da máquina ele mostra a localização dentro da sala de cada uma máquina essa primeira máquina aqui Arcade Machine Game Console é o videogame Super Nintendo que tem dentro do Retro Arcade a gente não vai configurar ele porque ele não é uma máquina de fliperama então vocês deixam tudo em branco olha como está aí como já veio de padrão e pula para a próxima Arcade Machine Light Gun aqui na primeira opção nós vamos selecionar o jogo o que eu escolhi foi o Time Cruise Time Cruise o nome do arquivo abre ele segunda opção emulador aqui se vocês não tiverem com o emulador aqui vocês vão lá na pasta que vocês baixaram a pasta RNA abre a pasta de emuladores copia todo o conteúdo dela e cola dentro dessa pasta aqui no emulador nós vamos usar esse meme dos 2015 clique em abrir Game Image aqui a gente vai usar aquelas imagens que a gente baixou no início do tutorial com aquele programa Arcade Manage só que como se você não quiser que fique rodando o vídeo quando você entrar no retro arcade nas máquinas você seleciona alguma imagem estática aí vai ficar apenas a imagem parada e não vai ter vídeo rodando mas como nós vamos deixar os vídeos rodando nós não vamos selecionar uma imagem aqui agora não ao invés de selecionar uma imagem a gente vai escrever Grid Frame junto e como a Light ganha a primeira máquina da lista você vai colocar Grid Frame 1 Atract Audio a gente ainda não tem nenhum áudio para poder colocar no jogo então nós vamos deixar em branco por enquanto aqui em Game Volume você clica em cima aqui e vai com a setinha do teclado para poder regular o volume do jogo quando você abrir a ROM esse aqui vai ser o volume do jogo que vai rodar no programa Atract Volume vai ser o volume do áudio que a gente vai selecionar aqui mais para frente como nós não temos o áudio por enquanto deixa do jeito que está Screen Type Pixel, Vector e HD isso aqui vai do gosto de cada um o pixel vai colocar algumas scanlines no jogo o vetor vai colocar mais luz no jogo e o HD vai deixar as bordas dos jogos mais redondadas vocês escolhem qual que é o gosto de vocês qual vocês acham melhor Painel Layout aqui é onde você configura os botões da máquina a localização de cada um por enquanto por enquanto só tem os layout que já vem com o Retro Arcade então nós vamos deixar o que está aqui por enquanto como padrão o botão cola o botão cola são as cores dos botões por exemplo as cores do botão A e B você coloca a cor que você quiser do X do Y o S e o Start Select como nós não criamos nenhum layout ainda pode deixar como veio aqui por padrão por enquanto Art Front Painel se você não for colocar nenhuma arte você pode escolher a cor da madeira clicando nesses botões aqui mas como nós vamos fazer artes para todos então tanto faz a cor que vai ficar nesses dois botões a gente vai clicar nos três pontinhos aqui e a gente vai abrir a arte que a gente criou para a máquina de Light Game aqui na parte do Model já tem uma que eu deixei que eu não vou editar ela agora depois vocês editem se vocês não quiserem deixar a Time Crisis seleciona ela e a abrir Art Side Panel a máquina de Light Gun ela só tem só a arte da frente só usa esse único arquivo de imagem que está nos modelos aqui esse arquivo serve tanto para a frente quanto para as laterais da Light Gun só as máquinas especiais que vão usar duas artes diferentes separada a frente e a lateral selecionou aqui a arte da frente a arte da Light Gun lateral não precisa só dar um save e pronto Arcade Machine 0 vai fazer a mesma configuração de artes selecionar um aqui já foi selecionado eu não vou selecionar outra emulador seleciona de novo o menu 2015 Grid Frame como a de cima foi Grid Frame 1 a de baixo vai ser Grid Frame 2 a de baixo vai ser Grid Frame 3 a de baixo Grid Frame 4 a de baixo Grid Frame 5 e assim vai até chegar na última da lista que é o Grid Frame 35 lembrando também que essa máquina aqui ó Arcade Machine Disabled quando você clica nela não aparece aqui no mapa é porque ela não existe dentro da sala então você não vai configurar ela quando você chegar na 23 você pula essa e vai direto para a Especial 1 então a máquina Light Gun Grid Frame 1 vai descendo Grid Frame 2 3, 4, 5 até chegar na FPS 6 tem que dar Grid Frame 35 se der 34 ou 36 é porque você fez alguma coisa errada pulou alguma ou configurou essa aqui a mais ou esse game console é só vocês seguindo a ordem e colocando e aumentando os números no final do Grid Frame Escrevendo Grid Frame aqui por enquanto vocês não vão ter o áudio vocês não vão mexer em nada a tela aqui vocês também vocês depois que vocês configurarem tudo vocês escolhem qual vocês acham melhor depois que vocês testarem as máquinas ver se o volume está do jeito que vocês querem vocês vem cá e regula os botões nós ainda vamos ter que criar então vocês deixam padrão as cores nós vamos mexer depois que nós criamos os layouts do painel é só selecionar as artes do lado e da frente aqui está tudo configurado então vou dar um corte aqui no vídeo e já vou continuar a explicação do tutorial beleza depois que vocês criaram todas as artes e já configuraram todas as 35 máquinas aqui com as artes já escreveram o Grid Frame em cada uma das máquinas já selecionaram as fundas selecionaram os emuladores você pode fechar o programa vocês vão na parte que vocês baixaram abre o botão layouts abre esse executável você vai selecionar uma das artes da máquina que você quer criar da frente e vai abrir vai abrir essa janela aqui do programa aqui é o painel de controle onde você vai colocar os botões os botões que você pode colocar são a alavanca o botão A o botão B o botão X o botão Y o botão Start e o botão Select infelizmente não tem como colocar mais de uma alavanca ou mais do que 6 botões em cada painel então eu vou ter que usar a criatividade e poder deixar do jeito que vocês quiserem a máquina para poder colocar a localização de cada botão vocês colocam o mouse em cima do lugar onde vocês querem que fique uma alavanca por exemplo e tecla o botão J no teclado ele vai certinho ele vai certinho para o lugar onde está o mouse se vocês erraram vocês podem apertar em qualquer outro lugar até chegar no lugar certinho que vocês querem para colocar o botão A vocês tecam a tecla A no teclado o B a tecla B o X a tecla X o Y a tecla Y o Start vai ser a tecla 1 e o Select a tecla 2 depois que vocês depois que vocês colocarem os botões no lugar certinho que vocês quiserem na parte de baixo vocês vão colocar o nome do layout lembrando que o nome do layout lembrando que o nome do layout não pode ter espaço no máximo que vocês podem colocar é o underline se vocês deixarem algum espaço aqui vai dar um bug e vai dar problema depois na hora de configurar aqui colocou o nome o gabinete você deixar normal mesmo para esse tipo de máquina tipo o joystick mesmo que vai clicar em criar layout vou clicar aqui em cima vou selecionar vou selecionar todo esse código vamos lá de novo na pasta onde está instalado o jogo abre a pasta meu retro arcade abre a pasta contente procura o arquivo arcade button layouts edita no bloco de notas vai lá no final dos arquivos você vai colar o código que você copiou debaixo do último código que tem aqui e antes desse código barra arcade tem que ser entre os dois códigos aqui ó o último layout e entre esse último código aqui debaixo dá um CTRL V vai ficar desse jeito aqui entre o último layout e entre esse código aqui dá um salvar pode fechar pode fechar esse problema também pode fechar esse problema também abre a ferramenta de configuração procura essa máquina de simpsons onde você tiver configurado ela eu não configurei a máquina aqui porque aqui já estava configurada no meu sistema mas vocês podem encaçar ela aí depois você vem aqui em painel layout vai lá no final da lista você vai ver que ela apareceu aqui o layout dos botões aí que você consegue colocar a cor de cada botão dá um C dá um preview você vai fazer você vai fazer o layout de todas as máquinas que você precisar mexer nos botões e tem uma outra coisa também tem uma outra coisa também as máquinas para poder fazer o layout dos botões das máquinas especial também é um pouco diferente dessa vez eu vou abrir aqui a frente da máquina especial para poder mostrar abriu a imagem você pode ver aqui o painel de controle fica do lado ela não fica embaixo igual estava do cinto se vocês colocarem aqui os botões que nós colocamos naquela hora vai dar errado vocês colocam aqui em cima onde está a arte coloca os botões no lugar certo aí você faz aqui nesse mesmo esquema de antes coloca o nome lembrando que não pode deixar espaço aqui em gabinete pela hora do cima vai colocar o normal então agora vai colocar especial porque essa máquina aqui é diferente da que nós fizemos antes o tipo de joystick pode deixar e clica em criar layout copia o código pode fechar o programa vai lá na parte do jogo na letra arcade contente acha o arquivo botão layout edita ele faz a mesma coisa vai lá no final da lista coloca entre o último layout que você criou e esse último código aqui o bloco de notas dá um CTRL V e salda deixa eu fechar aqui a ferramenta de configuração e abrir de novo para poder reconhecer se você jogar o código lá no bloco de notas se você jogar o código lá no bloco de notas sem fechar o programa e abrir de novo não vai reconhecer o nenhum é o especial do vamos ver no especial 2 vamos ver vamos ver até que aqui não se colocou o bom também o Sempre que vocês vão abrir um jogo normal, depois de configurar, vocês lembram de deixar o gabinete normal, e se você abrir um gabinete especial, vocês lembram de mudar para o modo especial, para vocês salvarem o normal. E colarem o código lá, os botões, não é o que vocês forem visualizar, vai estar tudo fora do lugar. E para a máquina, para a máquina de light gun, você não precisa criar layout, ela não tem problema de controle, ela vem já por padrão com a arminha, não tem como criar e vocês não precisam também. Vocês só vão criar layout para as máquinas especiais e para as máquinas normais. Beleza então, vou dar mais um corte no vídeo aqui e já volto para continuar o tutorial. Beleza, estou aqui com a ferramenta de configuração aberta de novo. Vocês já configuraram todas as 35 máquinas, lembrando mais uma vez que essa você não vai configurar e essa aqui também não. Vocês colocaram as ruas, vocês escolheram o emulador, vocês digitaram o grid frame 1, 2, 3, 4 até o 35. Na ordem certa, aqui ainda vai estar em branco, vocês já escolheram qual tipo de tela que vocês vão querer. Vocês já criaram todos os layouts que precisavam criar para as máquinas que vocês configuraram. Já escolheram as cores dos botões, já escolheram as artes laterais da frente. Agora nós vamos configurar os vídeos que vão tocar em cada máquina depois que você entrar no retraceiro. Deixa a ferramenta de configuração aberta. Vou na parte que vocês baixaram. Abre a parte Atract Screen. E abrir esse arquivo aqui, Atract Screen. Vai abrir essa janela aqui. Vou clicar nos três ristinhos. Em 7. E vai deixar a configuração dessa forma. 256x192. O IP você pode deixar assim. 1x264. 2x264. 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 Duração pode deixar 1000 segundos. Clica em choose feeling. Pode levar para a pasta onde vocês salvaram os vídeos. Vão abrir aquele vídeo escrito Atract Screen. Clica nos três ristinhos. Só pode abrir ele. Se eu escolher ele e abrir. Clica nos três ristinhos. Clica em feio para ver que o programa salvou. Vem em main. E agora começa a parte trabalhosa. Essa parte com o defeito número 1. Vai ser o Grid Frame 1. Aqui no programa de configuração. A primeira máquina aqui. O Grid Frame 1. Está aqui o Grid Frame 1. É o jogo Time Crisis. Vocês vão clicar aqui na imagem. Vão procurar aqui. Qual que é o vídeo do Time Crisis. Ele está aqui. Com o mesmo nome do arquivo da ROM. Então é fácil de se achar. É só se caçar pelo nome da ROM. E vocês acham o vídeo. Vão abrir ele. Clica nas duas setinhas do lado. Grid Frame 2. Vocês vão selecionar a segunda máquina da lista. Grid Frame 2. Vão pegar a ROM aqui. Essa aqui é Sunset Riders. Vou clicar aqui. Vou alcançar o vídeo dele. Está aqui. Clica para o lado. Grid Frame 3. Vai ver qual que é o seu terceiro jogo aí. Qual que é o seu novo Grid Frame 3. Vai abrir o mesmo vídeo. E assim vai até chegar na última aqui. Até vocês configurarem aqui também o Grid Frame 35. Então eu vou dar aqui mais um corte no vídeo. E já volto depois para configurar todos os vídeos. Ok. Já está tudo configurado aqui já. Vocês podem ver. Eu vou configurar até 35. Pode ver aqui que o Grid Frame 35 está. Sonic Winx. 35. Sonic Winx. 34. E 34. Metais OVX. Metais OVX. Metais OVX. Pegar uma aqui aleatória. Grid Frame 15. Grid Frame 15. Ghosts. 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 Tem que ter muita atenção nessa parte aqui. Porque se você colocar. No Grid Frame for Ghosts in Ghosts. E você colocar um jogo errado aqui. Quando você entrar no Retro Arcade. A máquina que era para estar mostrando o vídeo do Ghosts in Ghosts. Está mostrando o vídeo de outro jogo. Então tem que ter muita atenção. E se você escrever Grid Frame errado também. Ao invés de mostrar o vídeo. Vai dar erro. Ou não vai mostrar nada na tela do seu fliperama. Então vai fazer essa aqui. Vocês façam. E confirmam depois que está tudo certo. Terminou de configurar tudo. Pode minimizar aqui. Você tem que voltar aqui para o primeiro. Tem sempre que voltar para o primeiro. Porque se vocês. Foram tentar renderizar o vídeo. Sem ser aqui do primeiro Grid. Vai dar um erro nesse programa. Voltou para o primeiro aqui. Só clicar em Play. E já começou. Está 0% completo. E está enchendo aqui. Vai demorar alguns minutinhos. Então vou dar mais um corte no vídeo. E volto assim que estiver quase terminando. Já está quase encerrando já. 98%. Pronto. Terminou. Pode clicar aqui nas três risquinhos. E dar um kit. A gente vai voltar lá na pasta do Retro Arcade. E ver o que foi que ele criou. A primeira coisa. Abre aqui a pasta Rooms. E aquele programa. Vai ter criado tudo isso aqui. Vai ter criado. Vai ter extraído o áudio. Todos aqueles 35 vídeos. Podem ver aqui. 35 itens selecionados. 35 arquivos de áudio. que a gente colocamos no programa. Um vídeo aqui. Um vídeo aqui. E também criou esse vídeo. Um jogo em cada quadradinho. Pode fechar aqui. Agora a gente vai voltar lá na ferramenta de configuração. Começar pela LightGunk a primeira. A parte da Tract Audio. Que eu falei. Que vocês era pra deixar em branco. Porque vocês não tinham arquivo de áudio ainda. Agora é só clicar aqui no botãozinho. E selecionar. O áudio do jogo. Que também vai estar com o mesmo nome. Do arquivo da Rooms. Então fica fácil vocês acharem qual que é. E todas as outras marcas. Depois você vai abrir o áudio delas também. E dar um save. Depois disso você vai ter configurado. Já vai ter configurado aí já o jogo. O emanador. O grid frame. Já vai estar com o áudio. Regula o volume do jogo. Regula o volume do. Desse arquivo MP3 se você precisar. Já selecionou o tipo de tela. Já criou o layout. Já escolheu os botões. As cores dos botões do layout. Que você escolheu aqui. Já colocou as artes laterais e frontal. Já salvou. Então agora. Todos os gabinetes do seu Petro Arcade. Já estão configurados. Aqui nos Arcade. Não tem mais nada que você precisa configurar não. A não ser que vocês querem trocar alguma máquina de lugar. Mas aí se vocês trocarem. Se vocês substituirem alguma máquina daqui. Ou trocada de lugar. Vocês tem que fazer todo aquele esquema. Do programa de criar os vídeos de novo. Deixa eu abrir ele aqui. Se trocar uma máquina de lugar. Ou se você colocar uma máquina nova. Tem que fazer todo o processo desse vídeo aqui de novo. Só que pelo menos aí fica salvo as configurações dele. Eu só preciso clicar na imagem aqui. Que dá uma máquina que você quer trocar. E colocar uma máquina nova. Pelo menos aí facilita um pouco. Beleza então. Máquina configurada. Vamos para os cartuchos. Aqui nos costos que eu entendo. Aqui é mais simples também de configurar. Porque. Como as labels dos cartuchos são bem menor. Então vocês podem pegar uma imagem no Google. Com uma resolução bem menor. Aqui nos cartuchos. Todos que vocês podem configurar. Não tem um aqui. Que não é para não configurar. Em game vocês vão selecionar a ROM do jogo. Tem que estar descompactado aí no formato .sfc. No emulador. Vocês vão selecionar o emulador .bsnessPerformance. No game name. Vocês colocam o nome do jogo. E no game art. Vocês vão colocar a label. Dentro da pasta RNA. Eu deixei um modelo de label lá. É só vocês colarem as artes das capas que vocês quiserem por cima. E aqui nesse botão de call aqui. Vocês vão escolher a cor do cartucho. Eu até tentei colocar uma cor mais cinza aqui. Mas geralmente o cartucho só fica. Fica amarelado. Quando você coloca uma cor muito clara. Ou branca. Ou cinza. Ele só muda de cor quando você coloca uma cor mais escura. Tipo um vermelho. Um preto. Ou um verde escuro. Ou um azul escuro. Aí vocês configuram tudo aqui nos cartuchos. E vamos para os game bugs também. Que é mais fácil ainda de configurar. Aqui a única coisa que você pode configurar nos game boys. Na primeira no game ali. Vocês escolhem o game boy. Um jogo marrom. Tem também. Tem que estar descompactado. No formato .gbc. Na opção de baixo. Vocês tem que escolher o embalador. Que vai ser esse aqui. O MGBA. Selecionou ele. São nove jogos. Cada um desse aqui. É um game boy que fica espalhado pelo mapa. E cada game boy que vocês encontram no mapa. É um jogo diferente. Os posters. Os posters. Os padrões. Vocês podem. Clicar aqui no botão. Abrir qualquer um desses. Que vão vir já no programa. E abrir com photoshop. E jogar a imagem por cima. Agora que você já tem o plugin do photoshop. Você pode abrir as imagens. Escrever no formato. DDS. Com o programa. Aqui nas tapes. Nas fitas. São as fitas de rádio. Que fica tocando. Aqui em cima. Você vai colocar o nome. Da música. Que você quer. Que também vai aparecer. Escrito na label. Fita cassete. E clicando no botão. Que você seleciona a música. No formato .mp3. São vinte e nove. Fitas. Elas ficam todas espalhadas. Pelo mapa. E algumas ficam escondidas. Atrás de algumas coisas. Nas estações de rádio. Você coloca o nome da rádio. E você precisa. Do url. Da rádio. Também. Geralmente. Tem que pegar. Não pode ser. Qualquer link da rádio. Não. Tem que ser o ip. Da rádio. Para poder colocar. Aqui. Senão. Você não consegue tocar. E a última opção. Aqui. Vhftapes. É o mesmo esquema. Das fitas de música. Você vai colocar. O título. Aqui. O título. Que você colocar. Aqui. Vai selecionar. Um arquivo de vídeo. No seu computador. Ou então. Você pode colocar. Um vídeo. Do youtube. E depois. Você lembra. De salvar tudo. No seu computador. Depois de terminar. Esse aqui. Está 100% configurado. No Retro Arcade. E é só. Curtir o jogo. No seu computador. E é só isso aqui. Que você tem para configurar. Se você gostou do tutorial. Dá um like aí. Para fortalecer. Qualquer dúvida. Você deixe em um comentário. Ou então. Vocês podem procurar lá. Nos grupos. Do Facebook. Clube do Arcade. Ou no Vicimax Games Que eu também estou participando desses grupos aí Valeu então galera, é isso aí Obrigadão e até a próxima